Hoje eu tenho um desafio pra vocês E quem ganhar, ganha esse iPhone 14 aqui pro Max Eu quero ganhar Não, eu quero ganhar Vila, você já tem um celular agora a minha vez Ó, é o seguinte Quem sair por último do carro hoje, ganha Tá? Então, vocês... Isso vai ser como se fosse um desafio Cada um por si Vocês tem que pegar o máximo de coisas que vocês puderem Pra colocar o outro pra fora Entendeu? Vocês vão ter 5 minutos pra encher uma mochila de... O que vocês quiserem Pra vocês ficarem o mais tempo possível no carro Vamos começar? 1, 2, 3 e 5 minutos, valendo! Gente, eu tenho ideia Não só como eu vou levar coisas que vão me ajudar a ficar mais tempo Eu também vou levar algumas coisas pra trollar A minha mãe e a Chloe que vão fazer elas quererem sair mais rápido Pra o desafio ficar mais fácil pra mim, né? Gente, eu tenho uma coisa perfeita Eu sei que tem um spray de pum aqui Que não cheira tão muito Elas com certeza vão sair bem rápido Mas... Ai, eu não tô conseguindo... Só tem que achar Aqui não... Aqui não... Agora vê... Não... Olha lá Cada um dessas... Achei... Ah, isso serve Gente, eu não achei o spray de pum Eu achei essa buzina aqui Que faz o barulho bem alto Com certeza eu vou assustar elas, né? Ou se alguém tiver dormindo eu vou acordar Elas vão querer sair Tudo bem, isso serve Gente, eu também vou achar uma bolinha dessa De mini brands que eu achei Pra eu abrir lá pra passar o tempo, né? Pra não ficar tão entediada Gente, nós temos essas 3 gasvetas Cheias de fidget toys Quando a gente gravava vídeo disso Quando era moda E agora vai ser muito útil Porque eu preciso de alguma coisa Pra eu não ficar entediada Ai, gente Tão tantas opções Mas o que tá essa aqui Que é um fidget spinner E um pop-it, será? Ou será que eu lavo um pop-it mesmo? Ai, eu não sei, gente Tem tantos lugares Ai, eu gosto desse Olha Esse barulho pode ser irritante É bom Eu vou lavar um deles Sky, você vai participar também? Vai pegar sua mochila Que suas coisas Você tem 5 minutos Olha, gente Esse é um fidget spinner Que tem 10 bolinhas Só que pra ser sincera Eu acho melhor Eu acho esse melhor de chorar Também tem esse daqui Ai, gente Isso é tipo legendário É muito bom Gente, eu achei aqui Essa almofa bola É almofada com bola Vou tentar encher pra levar Gente, eu tenho esse macaquinho aqui também De bolinha Essa bolinha Mas esse que acabou de De furar Gente, deixa eu ver Se tem alguma coisa Aqui na minha Dessa gaveta que me interessa Gente, olha só Tem essas segurinhas da copa Olha o quanto pacotinho Que eu não abri Eu acabei nem completando Meu abo E a copa já acabou Pra gente, felizmente Mas eu vou ficar entediada No carro Então eu vou levar pra abrir Gente, olha uma lanterna Isso vai ser muito útil Pra quando ficar escuro Gente, eu tô participando também Então eu vou pegar as coisas Que eu preciso Pra ficar mais tempo lá E ganhar esse iPhone Porque eu quero muito Gente, eu vou levar Essa máquina aqui de pum Mas só que Eu não sei se eu vou usar Mas vou levar de todo jeito Gente, eu vou levar Esse lápis E esse negócio também Que eu quero pintar Eu achei agora Esse quadrinho Eu vou levar também Vou levar essa almofadinha Que é bem fofinha Guardar esse quadrinho Vou levar esse Que eu gosto de fazer Bem colorido Gente, eu vou levar esse daqui Porque se uma das meninas quiserem Elas usam Lavar dois Só boazinha, né gente Claro Água Gente Eu vou levar também Um cobertor Porque vai que eu fico Até mais tarde, né Preciso ficar de noite Gente, antes de eu entrar no carro Eu quero pegar um lanchinho Pra mim Caso eu fico com fome Só uma coisinha, gente Ai, que tal? Esse biscoitinho Ai, eu amo Eu acho que só isso Já basta Ok, você quer participar? Você vai participar? Gente, eu troquei do roupa De roupa Por quê? Por quê? Que eu vou ganhar Esse desafio Já vou pronta pra dormir E eu amo usando O pijama o dia inteiro Gente, eu tô bem confortável Porque eu quero ganhar Esse desafio Se eu precisar dormir No carro, eu vou Peraí Tem que fazer coisa O que é que você quer? O pôr Depois vai pegar gemo Pra botar na garrafa dela Peraí Eu tenho que abrir primeiro Deixa água em casa Que eu tomo tudo Eish, Maria Tá com sede Eu não sei quanto tempo Eu vou precisar ficar Oh-oh Mas caiu ou foi calma Mas tudo bem Tá bom, Dijito Meu Deus, você viu O gelo flutuando Ah, tá bom, Flo Tá bom, Flo Ai, meu Deus Mais um pouquinho Vem, Caio Vem, Caio Bora pro carro Bora pro carro Bora pro carro Bora Bora, filha Vem, Caio Aqui Vem Vem Ó, depois que entrar Não pode sair, viu, Oakley Se sair, perde Vem, Caio Ela tem um medo de ir pro carro Vem, Caio Vamos pro carro Bora Bora Vem, Caio Tchau, Caio Vem Aqui Vem, Caio Vem Gente, ela corre com mais medo Do carro Vou deixar as minhas coisas aqui Mas eu não vou entrar ainda Gente, ó Cobertor Vem Vem, filha Que isso? Pra que você vai botar um sofá no carro? Você vai levar um sofá É uma caminha É mesmo, ó Boa ideia Pronto, agora a gente vai começar Vocês vão pro carro E agora quando entrar Não pode mais sair, tá certo? Uhum Fiquem aí no banheiro É agora Eu já fui Antes de eu ficar Eu também já fui Pronto, então vamos logo Clô, depois que entrar Não pode sair, viu Já tá pronta pra ficar? Gente, já tá todo mundo no carro Oakley Sky Fiquem aí Agora a mamãe vai entrar Gente, eu e a Vivi Tão assistindo o jogo Olha, gente Eu vi uma pessoa no TikTok Tá fazendo uma live Do jogo da Frosty da Marrocos Da Copa, é É, então eu tô assistindo A Frosty tá ganhando 2-0 Gente, olha o Oakley Olha o Oakley Oakley Tô com a impressão Que o Oakley tá querendo sair, gente Ele não vai ganhar, não Oakley, o que você tá fazendo? Cheirando Tudo que eu tô E a Sky? E a Sky senta de Sky? Sky? É ok, Sky Sai não, pula não Sky Fica aqui Porque senão tu vai perder Oakley Eu acho que a Sky vai ser a primeira alunada Gente, ele gostou Olha a Sky Gente, eu acho que a Sky vai ser alunada Porque ela não gosta de carro Mas ela não gosta de eu comendo Oh, a Sky que tá cocido dela tá bem Cadê o Oakley? E o Oakley aqui embaixo Que é o lancinho dele? Não é o lancinho Ai, vai Ai, perdeu A cor tava certa Ela foi eliminada Alguém quer colorir comigo? Eu Vamos fazer um desafio agora? Eu e você? Desafio mamãe é cor Bora ver quem vai colorir melhor Eu vou ganhar Vi, você quer fazer um desafio com a gente? Não, obrigada mãe Eu vou ficar aqui assistindo o jogo E abrindo pacotinho da figurinha da copa Que eu não terminei ainda Vamos lá Eu vou ganhar Cada um pega o que quiser Olha, eu peguei uma carta dourada Sério? Deixa eu ver Ah, é da França É da França Que eu tô assistindo agora Suíça, Portugal Uruguai e Penínsia Eu tirei um do Brasil Gabriel Jesus, só que eu já tenho ele É Fala em chinês aí Gente, eu tirei o melhor jogador dos Estados Unidos Levou eles para as oitavas Gente, eu peguei esse daqui E esse daqui são muito parecidos, ó Nossa, ficou bonito Ficou tipo da grade Gente, olha Não, é muito bonito Nossa, gente O da Kloa tá ficando tão fofinho E ó, a florzinha que ela fez Adorei esse rosa claro Kloa O seu tá bem de princesa em jardim Eu ia usar um rosa escuro se tinha Mas agora eu só tô usando rosa claro Não, mas eu acho que esse ficou bem bonito Obrigada Minha mamãe tá fazendo bem colorido Ô Kloa Então esse desafio Quem perder sai do carro Isso não é justo Mamãe Você tá me enrolando É pra ver se ela cair a gente nessa Enquanto isso Olha o que aqui Olhando pra fora Você quer sair? É louco E por isso que tá olhando a janela Não, ele ama o nature Ele ama tudo aqui Por isso que ele ama a natureza É, por isso que ele ama passear Ele tá olhando o povo andando de banho Ele gosta de ficar olhando o movimento É, o Kloa ama passear Mãe, caiu o lixo no chão Pode pegar? Ah, você tá querendo que eu saia do carro, né? Não, vou pegar mesmo Quase você caiu É, olha Ih, foi quase Gente, eu não acredito Eu tirei uma carta com a borda verde Olha Kloa É muito raro Gente, eu nunca tirei uma cartinha com a borda verde antes Gente, as figurinhas do Brasil não tem borda Só que as dos Estados Unidos tem E as normais são brancas Deixa eu mostrar pra você Ó, as brancas são as mais comuns Azul é um pouquinho mais rara Também tem uma vermelha que eu tenho Eu tenho até uma roxa E verde eu não sei qual nível de Eu também tenho amarelo O verde eu não sei qual nível de especial que é Mas eu sei que é mais rara A preta que é mais rara A preta é mais rara Eu não tenho a preta Eu acho que a roxa deve ser a segunda mais rara E eu... A verde é a terceira É? A verde é Não Meu Deus, gente, eu não acredito Acabei de tirar o gavi ainda Mas é com a bordinha azul Meu Deus Gente, olha o meu como tá ficando lindo Casinha de biscoito Gente, os... Eita, a cor, você tá muito lenta Tem que agilizar aí, hein Gente, vocês vão ver o que é que vai acontecer A mamãe pintou a casa inteira já Olha, e você ainda tá nas mãos Eita, o que é que aconteceu? Gente, eu sim queria dar o bem uma coisa Agora ela vai pegar Não, eu não Você vai ter que pegar Não, eu não Deixa eu ver, deixa eu ver Eita, olha que a coisa é boa A gente já deu boa A gente vai pegar Não, não, você, você Vocês são altas Vocês são altas Tem uma vara de pescar pra gente pegar ali É, e não vale não, e não vale não Gente, eu ganhei o desafio Olha como ficou linda A Chloe desistiu do dela Então ela perdeu Ó, perdeu Mas eu ganhei um cachorro Olha que enrolona Porque ela sabia que não ia ganhar, gente Ela não quis participar pra não ter que sair do carro Gente, olha A Sky saiu, mas ela tá batendo na porta aqui, ó Eu tô ouvindo Olha, olha Latindo, querendo entrar Não, Sky, você perdeu Sky, você desistiu E vou clicar aqui de boa Não, não Se você perdeu Você pode ir no carro E pode sair já Porque você perdeu Então vai abrir a porta pra ela? Não Vai lá Não, vocês vão Vocês vão Você vai abrir a porta pra esse carro? Vai, você Eu não Eu sou esperta Eu não vou sair agora, não Vai ficar em 3x Uau, gente Nunca fiz isso antes Eu também Mas eu só tenho coisa pra ganhar Eu vou fazer uma calagem Gente, eu já abri algumas figurinhas E coloquei algumas Tô entediado Então vou abrir essa mini brand que eu trouxe Vai ser um dia Gente, a coisa é lá em cima Clô E agora? Do jeito que a Clô gosta Ah, nem adiantou Eu adoro isso, gente Parece tão girinho Vou tirar um pedacinho Gente, bora fazer um desafiozinho com vocês O primeiro que eu tirei aqui é uma boneca do Toy Story Vocês conseguem adivinhar quem é? Aquela boneca bebê? Não Não Não? É... Só tem... Essas tem aquela da ovelhinha, né? É ela! Amiga do Woody Que cuidam das ovelhas Agora bora abrir o próximo Essa daqui é a do Star Wars Ah, não sei Essa é uma da minha favorita É a princesa Leia A Clô sabe, né? Gente, eu tô achando que o Oakley vai querer desistir já já Você quer sair, Oakley? Ele tá com saudade da Kakai, né, Oakley? Olha, o escudo do Capitão América Ah, que legal Uh, o que é isso? Gente, é um copinho do Yoda Que lindo Olha que fofo É, tem que ser raro esse daqui? Ah, que lindo! É uma camerazinha de princesa Ah, a gente já tirou É, a gente já tirou Gente, é totalmente o tipo de coisa que eu ia amar quando eu era menor A gente tá aqui, eu e a Clô em cima do carro, ó É muito massa, minha gente Gente, a Clô subiu agora Eu vou fechar ela Eu vou trollar ela Ela vai ficar lá em cima Mãe, não, não, não Você vai desistir do vídeo? Tá bom, eu vou abrir Pode sair do carro Vai sair do carro? Não Mãe, vai em cima também Já foi, pô Pega uma água aí pra mim, por favor Aqui está Aqui está Me dá Me dá, menina Me dá Me dá Clô, minha água Mãe, vai pegar? Clô, e não vale fazer essas coisas Mãe, guerra é guerra Não acredito, agora eu vou ficar morrendo de sede Não O Clê faz isso, não Ah, o que você perdeu Gente, a estratégia desse desafio é arrumar coisa pra passar o tempo Então, bora ver o que eu trouxe na minha mochila pra me ajudar Olha, os fidget toys Quase tinha, tô esquecida Ainda bem que eu fui olhar minha mochila Ó, gente, bem satisfatório, pop Nossa, faz tanto tempo que eu não uso fidget toys Ó, esse daqui é muito legal Não, esse é o lado mesmo Ó Mãe, você vai ter que sair do carro Mãe, você quer sair do carro Não, eu não vou sair do carro Não Ai, mãe, eu tô ficando com fome Ainda bem que eu trouxe esse lanchinho Mas só vai enganar meu estômago Só vai enganar sua nobriga, né? É, com um pouco Viu, eu faço tanto aqui Se vocês estão com tanta fome assim, vai lá em casa pegar um... Ah, não Ah, eu tô com fome, minha barriga tá roncando Então vai lá em casa Ah, tá, eu vou morrer seca aqui Vai no saio Uma hora depois Gente, agora estamos saindo pra comprar um sanduíche Gente, a gente chegou aqui pra pedir nossa comida Só que tem um detalhe Não tem drive-thru A gente vai ligar pra ver se a mulher vem trazer Alguém vem trazer Porque senão a gente não vai poder comer aqui Ó, gente Essa lanchonete daqui, ó É brasileira King's Point tem um sanduíche que é uma delícia Gente, a gente conseguiu ligar A moça vai trazer no carro Ai, graças a Deus Tô azul de fome Senão já tava saindo aqui desse desafio Eu ia correr aqui com... Doida Quero o quê? Eu quero o açaí Gente, olha A moça tá trazendo aqui pra gente Ela tá sendo bem boazinha É, obrigada E o açaí, pô Obrigada, viu? Obrigada, boa noite Tchau, boa noite Você pegou com... Açaí Gente, olha o sanduíche, gente Tem tudo aqui É um x-tudo brasileiro E até batata palha Aqui é o nosso comidinha Em batatas fritas Suco de maracujá, gente Eu amo muito Hambúrguer Olha que delícia Só tá faltando uma coisa aqui O quê? Música Não tem Vai, canta aí, Clô They say, oh my god I see the way you shine Take your hand, my dear And place them both in mine You know you stopped me dead While I was passing by Now I beg to see you dance Just one more time Ooh, I see you, see you, see you Every time And oh my, I like your style You, you make me, make me, make me wanna cry And now I beg to see you dance just one more time And they say, dance for me, dance for me, dance for me Oh, I've never seen anybody do the thing they do before Mais tarde Gente, tô cansada Já tá escuro e eu que ganhei sem desafio Eu vou usar meu spray de pão Ou isso pra... Vou colocar no meu nariz Pra não cheirar Mãe, o que cheiro é esse? Tô sentindo, tô sentindo Mãe Eita, Mãe Eca Mãe, me socorro Bora sair Mãe, me corta Ok, tá fechado Tchau Bora, bora Não aguento não, não aguento não Tá fechado, abre, abre a sua, abre a sua Não consigo Não consegue Vai, mãe, sai, sai Tag Ganhei O vídeo de hoje vai ser Última a sair da piscina Ganha Vamos começar Nesse desafio vão ter vários desafios Em que vocês vão ser eliminados, tá? Vamos ver quem consegue ficar por último Quem vai ser eliminada vai ficar com... Bom, seguinte O primeiro desafio vai ser o seguinte Seis garrafas de água E seis participantes, tá? O último a terminar de beber a garrafa de água Vai ser eliminado Meu Deus Vai dar vontade de fazer xixi Muita Então, quem tiver vontade de fazer xixi Tem que sair, viu? Não pode fazer na piscina, não Obrigada Obrigada Podem pegar suas garrafas Vamos começar? Valendo Um, dois, três e já Vamos lá Bebe água Bebe água pra hidratar Você que tá assistindo já Deixa o like agora Talvez terminou Tá dentro Tá dentro Vivi terminou Gabi terminou Natália terminou Só falta o Caio e a Lelê Vamos lá Quem vai? O Caio e a Lelê Vamos lá Vai, 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 vai 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 Terminou Então, gente O Caio foi eliminado Vivi e Gabi Vão fazer agora Uma cambalhota sincronizada Vamos fazer a segunda prova, tá? Pra ver quem vai sair Gente, é o seguinte Próximo desafio Tenho quatro animazinhos aqui E eu vou jogar eles E tem cinco pessoas Uma delas não vai conseguir pegar um E vai ser eliminada Tá bom? Pronto, fechem os olhos Que eu vou começar a jogar Dois Três Quatro Podem virar agora Podem virar Podem começar Vamos lá Quem pegou? Tales pegou um Gabi pegou um Eita, falta a Nath e Lelê Falta a Nath e Lelê Bora ver quem pega Estão procurando Estão procurando Vamos lá Porque quem não achar vai sair Quem não achar vai sair Achou não? Vamos lá, Nath Vamos lá Vai, vai, procura Uma das duas vai sair Não tá aparecendo Achei 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 Natalia achou Então Lelê foi eliminada Tchau Agora só temos quatro participantes A gente vai tentar fazer uma dança Só que baixo Não Vamos lá Se alguém conhecer essa dancinha aí Que elas estão tentando fazer Deixa aí nos comentários Pra gente saber A gente vai combinar A gente vai combinar pra lá Com eles Como é que vai ser? Eu vou Não, eu vou falar o desafio Tem alguma coisa pra sair da piscina, né? É Aí quem sair primeiro Se alguém cair Perde Tá certo? É isso Próxima rodada Gente, quem der o melhor pulo na piscina ganha desafio Eu quero sair primeiro Tá Natalia, você acabou de ser eliminada Isso era uma pegadinha Você não pode sair da piscina Não, 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 não Tchau Ô, gente, isso aí é injusto Mas eu O quê? Mas eu Gente, é o seguinte Foi uma trollagem que a gente fez É brincadeira Então não valeu, Nath Pode voltar, pode voltar Isso foi planejado pela sua irmã e pelo Caio Que foram eliminados, né? Que quiseram eliminar você Desafio, já que a Natalia voltou Vamos ter o desafio fine Quem comer Vocês não podem ficar com a mão pra trás Vocês vão ter que comer o negócio O canudinho aqui com a mão pra trás Não pode tocar Quem comer por último vai ser eliminado Olha o grande aqui no saco Foi abrir, ó Caiu tudo Cada um pega um Quando eu disser já podem comer Um, dois, três e já Vão puxando, vão puxando, vão puxando Ei, não pode pegar não Tira a mão, tira a mão Cabeu Cabeu Pensa aí Será que o Thales vai vencer pra representar os homens? Ou a força vai estar com as mulheres? Ó, esse daqui os eliminados estão aqui nesse confinamento Eles tem que ficar aqui nessa parte da piscina Vamos fazer um bolão que você vai jogar Eu acho que vai ser o Thales Eu acho que vai ser o Thales Acho que vai ser a Gabi Eu acho que vai ser o Thales Tá sendo logo pela Gabi Coincidência Próximo desafio, tá? Vamos ver quem vai ser eliminado E vamos ver quem vai pra final Vocês, eu sei que cada um tem dois macarrões E vocês não podem Só podem usar os braços pra chegar lá, tá? Só podem usar o braço como cachorrinho, tá? É, assim Vamos lá Valendo Um, dois, três e já Eita, eu bati no braço Bora, bora, bora O Thales tá ganhando Vamos lá Vamos, o Thales tá em segundo Tá bem Tá bem empatado Volta, 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 volta Ei, Gabi Vivi tá em primeiro Vivi tá em primeiro Ai, o Thales e o Thales e o Thales A Gabi entrou em segundo Quem bateu primeiro? Eu bati primeiro Ah, o Thales bateu E a Gabi roubou Então a Gabi foi duplamente desclassificada Tá bom Então temos a grande final aqui Vivi e o Thales A Gabi já sobe A Letícia é quente, eu bati Só para a Gabi e a garrafa d'água Águas mundo da vigília Ah, tá me filmando Essa é a Gabi, aquele ali é o Tony Tony? É o Tony Aquele ali é o Carlos Ah, o Lauren Como é seu nome? Ah, Rachel Rachel Ela não é Rachel É Rachel Não, ela é a... Vitória Ó, vocês estão na final Então vamos fazer um desafio para ver quem sai, tá? Para ver quem vai ser eliminado É... Vamos fazer assim Vamos ter cinco garrafas cheias de água no fundo da piscina A gente vai jogar as cinco garrafas Cada um... Quem pegar mais ganha, certo? Só que cada um tem que pegar uma garrafa Trazer até a borda da piscina Voltar para pegar outra, tá? Só vale assim, tá? Quem pegar mais... Quem pegar três ganha Porque vai ter um que vai pegar dois ou vai pegar três, né? Ou um vai pegar quatro ou vai pegar um Quem pegar mais ganha, tá bom? Vocês fiquem virados para cá Porque a gente vai esconder as garrafas Para vocês não verem Virem para cá Fiquem de costas para a piscina Pronto Lele pode esconder as garrafas Eu posso esconder uma também? Para, gente Pega essas duas Pera, deixa eu filmar Deixa eu esconder ela Depois eu filmo você Virem-se, virem-se, virem-se Vai, mostra a sua mão Lele escondeu muito bem escondidas essas garrafas, viu? Quero ver elas acharem Pronto Já? Todas? Você tem cinco? Faltam duas Pera aí, não olhem não Gabi vai esconder Vivi, você coloca desse lado suas garrafas Thales, coloca desse lado as garrafas Tem que ter esse tempo, tá? Bora Um, dois, três E valendo Bora Vivi achou uma Bora, bora, bora Vamos lá, minha gente Vamos lá, Thales Vamos lá, Vivi Vá nadando Altar de Sadiocas Bora, Vivi Bora Bora, Thales Bora, um a um Um a um Vai, Ti Jornal Jornal Mano, né? Deixa eu jogar Porque é para aquelas coisinhas dela Não, você quer colher? Você acha que a vida é um morango? Bora, bora, bora Vocês estão devagar demais Vocês estão devagar demais Escondeu Escondeu Tem uma tampa Escondem essas sozinhas Meu Deus Bota a me sentar aqui Come on Dois 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 a dois Dois a duas Só tem mais uma Quem achar, ganha Vivi A Vivi achou Do seu lado tem que botar Vivi ganhou Estava boiando aí Vamos, Lele Agora não, Vivi Que é o mais difícil 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 Ah, quase Ah, enrolada Não consegue acertar na Vivi Aê Só era a mamãe Fala isso Ah, Luia Essa é a bonha Só era que ia botar o boi Vai, tal E faz Yeah O vídeo de hoje vai ser A última saída da garagem Gora 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 Então partiu o garagem E vamos Desafio Seu descone Nós vamos pegar Tudo que precisamos Pra ficar mais tempo Por lá Eu já sei Que eu vou pegar Mas antes de começar Já deixa o like Em 3 2 1 E se você ainda Não foi assistido Aqui no canal Se inscreve agora Eu já tenho Um pijama Pra começar Porque se eu Ficar com sono Porque se eu Ficar com sono Ou se eu ainda Tô No desafio E a noite Eu tenho esse pijama Daqui E minha bonequinha Cherry Eu também vou participar Então eu vou pegar Minhas coisas Também Do parada Dispensa Gente Sabe Sabe aqui Essa garrafinha Pequena É pra eu Pra ficar hidratada Vou pegar Esse daqui Meu favorito Tipo Hedgehogs O poke Spin É meio rosa Isso Gente Eu vou pegar Uma barrinha De cereal Toda Toda Caixa Toda Só um Só um E assim Então gente Já que eu vou passar Muito tempo na garagem Claro que eu vou ter Que pegar comida Pra não passar fome Então gente Vim aqui na dispensa Procurar algumas coisas Eu acho que eu vou pegar Olha Essa barra de cereal Delícia Barrinha E o que mais Uh Eu também quero uma coisa Salgada Porque esse aqui é doce Olha Já chegou o que fiz Eu acho que vai ficar perfeito Tá gente Agora que eu trouxe os lanchinhos Esse daqui Esse daqui Eu acho que eu quero trazer Uma coisa saudável também Então ó Eu vou trazer uma Massalzinha Pra eu lanchar Ó Esse daqui Gente Da aqui da dispensa Eu vou pegar Essa barra Gente Eu vou levar essas pocas Porque eu amo Eu vou levar Essas duas Estangerinas E é isso De comida Gente Não pode faltar Uma água Uma garrafinha de água Vou levar esse meu cereal Com a dor Gente Eu vou levar esse daqui Ó Slime comestível Pra viver pra coisa Se elas quiserem fazer um choque Ainda tô sendo muito boazinha Viu gente Porque eu tô inventando coisa Pra elas fazerem Pra não saírem Vou pegar uma coisa Pra se divertir Duas coisas Na verdade Eu sei divertir Esse negócio Eu acho que nem é um negócio É melhor do que todos O Ocli Vou levar o Ocli E a Skye A Skye Skye eu sei que ia participar Do desafio Eu quero o clone Vou pegar dois botões Dei um rei Bora Gente Vou pegar uma lancheirinha Pra guardar as minhas comidas Gente Eu não posso fazer esse desafio Sem minha cama E um pouquinho mais coisas E a gente vai começar Na verdade Na verdade Quase que é assim Precisa de Ó gente Vou pegar água Quase que é esquecido Não posso passar muito tempo lá Sem água Eu acho melhor levar duas Só de casa Só por precaução Eita que ela tá preparada Eu não vou trazer nada Vivi tá na minha cama E você ouviu a regra A regra que eu falei antes Regra é ninguém pode não Ninguém não pode ir na minha cama Ai o Skye também Vai ser duas almofadas aqui Pra deitar Porque aqui ó Tem esse tapete Então não precisa trazer colchão Nada ó Tem uma toalha aqui Se eu quiser eu vou deitar aqui Fazer minha caminha aqui Tá tudo certo Gente eu tive a ideia Já que eu vou passar muito tempo lá E talvez eu vou ficar cansada E eu vou querer um lugar confortável Pra ficar Eu vou levar É Um Um colchão Só que esse daqui dobra Então dá pra sentar como Sofá E colchão mesmo Até porque eu sei que a cor E não vai Não vai querer Dividir o dela Porque toda vez que a gente faz desafio Ela nunca quer que eu Sente no dela né Então eu vou ter que trazer o meu próprio Então a gente Peguei aqui Um cobertor Gente olha só o que eu trouxe Já que a Cacuã não quer dividir o dela Eu trouxe o meu próprio E eu vou deixar assim Inclinada Por enquanto O bom disso é que eu posso deixar Como um sofá Inclinada assim Ou com um colchão mesmo A Sky A Sky vai ser um Sky tá inaugurando A gente tá pronta gente Olha minha lancheira de cachorro E minha mochila de cachorro De gato Ninguém quer um cachorro Vamos Depois que vocês entrarem Não pode mais sair tá Eu já tô aqui dentro Eu já entrei Vamos lá Sky Entrou não pode mais sair hein Sky Um dois três E valendo Eu vou Eu não vou entrar Porque eu vou entrar no banheiro Entendi Gente eu tô na desvantagem Porque eu completamente Me esqueci de ir no banheiro E eu tomei muita água Eu joguei me de tênis hoje Agora eu não posso mais sair Isso é muito ruim Gente eu terminei de usar o banheiro Mas gente Essa regra Regra Todo mundo vai Vai gostar dessa regra Todo mundo pode ir no banheiro Se eles quiserem Não pode não Mas você gosta da regra? Regra Mas você gosta da regra? Eu gosto Mas eu sou a primeira a precisar dessa regra Mas não pode Porque eu não fui pro banheiro Gente A Vivi tem onde dormir A Chloe tem onde dormir Só eu que não tenho onde dormir Mãe trouxe isso Porque eu vou ganhar esse desafio Não eu vou ganhar o desafio Ficam aí discutindo Quem vai ganhar o desafio Eu vou andar na esteira Pra passar o meu tempo E me exercitar Vamos jogar bola Vamos Eu vi na geladeira Não tinha uma coisa pra beber Mas eu vou olhar aqui Porque tem a outra geladeira aqui E eu vou ver O que é que tem Pra beber Mas só que só tem esse Você quer esse? Não Eu provei Lembra no outro vídeo Só que você vai beber como? Sem copo? Hum Mãe Tem caixa de aniversário por aí Eita Chloe Tem uma caixa aqui Mas eu não lembro se tem copo Chloe Vamos olhar E também tem uma mesa ali É? É Em cima do negócio Ah é Vamos pegar Ah essa caixa aqui não tem não É coisa de Natal Deixa eu ver Essa daqui Não Essa aqui é de Halloween Eu acho Gente Essa daqui Essa Eu tô vendo o copo aqui Olha Tá difícil Pega aí Tem copo Que sorte mãe Agora bora pegar a mesa E aí O suco tá bom? Agora eu que vou me exercitar Tranquilinho Ai ai tô sem Já? Já Gente agora eu vou montar essa mesa Porque a gente já deu um desafio Pra passar o tempo Agora a gente vai colorir a Vandinha Adams Com três cores Vou antes estar na garagem Que tem um monte de coisa aqui Pra gente poder usar Em homenagem a Vandinha Eu peguei aqui esse caldeirão preto Vamos lá Vamos sortear três cores E gente Quando a gente terminar Vocês vão votar na Vandinha Que vocês mais gostaram Pode começar? Pode Agora é a minha vez Roxo Tô bem próximo da Vandinha Fecha os olhos Verde Não é quase a mesma cor Não é muito diferente Verde Eu tô com cores de halo É Vou pegar minha segunda cor Gente Essa Última cor Da que eu põe Rosa Gente agora Vivi Terceira cor Marrom Você vai ficar bem Terceira cor Verde Gente essas cores também são de halloween Vamos lá Eu não peguei cores de halloween Eu peguei esse roxo aqui Tá parecendo preto Então eu vou pintar o cabelo dela com essa cor Gente eu vou pintar meu cabelo com o marrom Ainda bem que eu peguei essa Tá parecendo meio ruim Essa Vandinha Mas não é a Ana A Ana A Ana É Da Vivi não é a Vandinha não É a Ana do Frozen É mesmo Tá até com o mesmo cabelo Tá bom gente Eu não sei que corpito vestido Se eu pinto Eu acho que ele lá se combina mais com ela Né Ela é o oposto da minha mãe Eu tô fazendo vestido verde Com detalhes ronchos E ela o vestido roxo Com detalhes verdes Isso parece com o Shrek A Shrek Ana A Shrek Ana Vandinha Eu já terminei viu Tô quase Vou mostrar? Sim Um, dois, três e Tcharam Gente vocês vão voltar aí Na Vandinha 1 Que eu fiz com a mãozinha A Vandinha 2 Que é a Ana do Shrek Do Frozen Ana do Shrek Olha a Shrek e Vandinha Parece mais aquela menina do Scooby-Doo Ah é também Ah é Daphne Parece a Daphne Você se adapte? É a Daphne E a Scooby-Doo Ou a Rainbow Vandinha Vandinha E arco-íris Tá bom Então vamos lá Vocês voltem aí Viu gente Gente eu percebi Que tem uma bicicleta Aqui na garagem E fazenda Que usa né Já contei o lado Pra fazer Eu vou dar uma exercitada Rápida Gente olha quem chegou aqui também pra participar O Cli Oi gente Oi gente hoje eu vou participar desse vídeo Então não pula-pula é Isso é a cama dos cachorros Agora já que a mamãe não tem Eu vou É minha almofada Eu vou dormir É que é que a mamãe é filho Gente cansei Agora Depois de exercitar Eu tô com um pouco de fome Então pode ver o que tem na minha loxinha Tem até uma mesa aqui Eu vou comer Perfeito Tá parecendo uma escola aqui Eu tenho água Eu tenho salgadinho Eu tenho uma barrinha de cereal Tenho uma maçã E Coitinhos Acho que agora eu vou comer uma barra de cereal Acho que a Sky quer dividir com você Vai comer mais? Sim Tá comendo o que? Esquiros Chloe Tá tão confortável aqui Tá tão confortável aqui Dá pra gente dormir tranquilamente Vou procurar aqui no meu celular Alguma coisa pra comer Que eu tô morrendo de fome Vou pedir pra entregar aqui alguma coisa Gente olha os sapatinhos que eu achei aqui Acabei de pedir pizza Por que aqui nos Estados Unidos? Não tem sanduíche gostoso como no Brasil sabe? Aqueles lanchezinhos que a gente não gosta muito McDonald's, Taco Bell KFC E aí o que é que acontece? Então a gente pede pizza Gente eu vou dar um cochilo Seguinte Quando eu Quando eu pedi a pizza Eu coloquei pra entregar na garagem Porque a gente tá na garagem Só que o motor Só que o motor tava desligado da porta Então o cara bateu E eles Porque aqui eles Entregam e vão embora Eles não ficam esperando você abrir a porta Não Eles deixam Não deu tempo de eu abrir Aí eu liguei Agora eu vou abrir Pra ver onde é que eles deixaram essa pizza Porque eu não sei se a gente vai conseguir pegar Gente Vamos ver onde é que tá a pizza Não saia não Se você sair você pede Tá onde? Ai gente Eles deixaram aqui ó Que sorte Agora será que eu vou conseguir Será que eu vou conseguir pegar? Eu acho Como é Peraí Eu vou Ai Consegui Ai vai cair Socorro Ah Conseguimos Que sorte Chegaram as pizzas Aê Finalmente Vamos comer Que eu tô morrendo de pão Gente Olha a pizza Que delícia Cada uma tem uma Por pouco Ou a gente fica sem comida Ou eu estaria eliminado Se eu fosse pegar a pizza longe né Ô moça Eu tenho esses dois cachorros E ele quer comer sua comida É Eu sei moça Eu vou É Aos dois Aos dois Gente Agora eu vou pintar essa penteadeira Que eu achei aqui na garagem Já pintei na outra A Vivi está muito certa gente Porque quando a gente tá num desafio desse O que a gente tem que fazer É arrumar coisa pra fazer Pra não ficar entediado Gente ó Ficou assim Eu acho que ficou bem fofinho Chloe eu vou dar pra você de presente Com as suas cores favoritas Obrigada Vivi Com minhas cores favoritas Rosas Primeiro Segundo Laranja Terceiro Amarelo E Quarto Roxo Muito bem Então ele tá perfeito pra você né Que agora eu vou preparar minha cama Que eu vou descansar Vem se já tá na caminha é Vem se já tá na caminha da Vivi é Hum Parece que a Cocô já tá dormindo E a Vivi também Como eu falei Eu falei assim no banheiro né A gente falou Vai Eu acho que eu vou Ai não vou nem vir Mas depois eu volto Epa mãe Onde você fez que tá indo Até perdeu Mãe Dois do banheiro Você achava que a gente não ia ver né É né Eu ia ter que sair Não deu muito certo Agora você foi eliminado o desafio Tudo por causa do outro Que ficou latindo Chloe eu não vou perder Agora só tem eu e você Eu sei Agora vamos fazer o seguinte Já tá tarde Vocês estão aqui Há um tempão Vamos fazer um desafio Pra ver quem ganha Quem perdeu o desafio Vai ser eliminado Esse é o desafio Do guaxinim ladrão Você vai roubar Um, dois, três lixos Da lixeira Ou você vai roubar O lixo da outra pessoa Se o guaxinim Abriu o lixo Na sua vez Você perde Quem começa? Eu Você tirou dois Tem que tirar dois lixos Você rouba da Chloe Rouba da Chloe Dois Dois Um Dois Pronto Agora a Vivi Ela roubou Rouba a outra Vivi só no menor esforço Agora a Chloe Um Um Dois Quanto? Três Um Já pegou dois Falta mais um Três Agora você Uma Pegou já Dois Um Já saiu um Aí Três Vocês tem que ligar Ah Não Perdi Eu ganhei A Chloe Foi a vencedora Do desafio Eu ganhei A última saída A garagem Ganha Iba Eu também Ganhei Mog lixo É Se você gostou Desse vídeo Eu tenho mais dois Deslegais Para você Continuar assistindo Basta clicar aqui Tchau Tchau